para nos ajudar a mergulharmos sempre mais no mistério infinito do amor, da misericórdia de Deus por cada um de nós. Rezemos ainda nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, para alcançarmos as diligências da meditação das perdias sacras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Passe na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos saiu. Perdoe a graça de nós, assim como nós perdoamos aqueles que ofreceram. Não nos deixeis sair em tentação, mas livrade-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre em Jesus. Eu não quero mais nos céus! O que é o que é o que é? Senhor Deus, Misericórdia, Senhor Deus, peguei Senhor, Misericórdia. Senhor Deus, peguei Senhor, Misericórdia, Senhor Deus.